Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom gente, o vídeo de hoje, sim, vai estar sendo as comprinhas que eu fiz, assim, eu não vou dizer que é a comprinha do mês, né, porque o mês já tá quase acabando. Então, é tipo assim, ah, eu fui lá fazendo, gente, porque aqui em casa as coisas já estavam começando a acabar, igual, ó, aqui no armário. Como vocês podem ver, não tem quase nada, né, tá vazio. No último vídeo eu até falei que tinha que fazer umas compras, né, porque tá acabando as coisas. E aí, eu fui lá fazer, gente, eu não filmei no mercadinho, porque assim, foi bem rápido, tá? Os babies, eles estão na casa da vovó, e eu aproveitei pra fazer essas compras hoje, né. Então, eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei, e tudo. E é isso. Se a gente já foi deixando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito, e ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. O Instagram do Ips, é arroba3abezemamãe, vai estar na descrição. Então, vamos lá, né, gente. É, ó, deixa eu pegar aqui rapidinho as coisinhas, ó. Tá aqui, e também tem... Pera aí, gente, tô conseguindo arrumar. E também tem aqui, ó, são duas cestinhas, com coisas separadas, né, porque aqui tá os legumes e algumas frutas, e aqui tá as coisas, assim, de embalagem, né, gente. É, e é isso. Aí, eu peguei essa cesta aqui vermelha, né, que ela fica na geladeira com os legumes e tal. Eu peguei ela pra levar, porque ela é maior, né, ela que seria muito pequenininha pra eu encarregar tudo aí nela. Eu peguei essa daqui também e deixei os legumes na cestinha que fica frutas, essas coisas. Bom, gente, então vamos lá agora que eu vou mostrar pra vocês todas as comprinhas. Bom, gente, eu vou começar aqui pelos legumes. Eu também vou guardar as coisinhas, né, mostrando pra vocês. É, bom, aqui tem legumes, verduras, frutas. Eu comprei, gente, eu não comprei tanta fruta, porque em casa tem bastante fruta. Vou até mostrar pra vocês aqui. Ó, aqui, gente, a geladeira como é que tá também, tá praticamente vazia já. É, aí aqui, gente, eu tenho bastante fruta. Aqui tem alguns legumes também, né, como eu disse, eu misturei tudo aqui. Mas aqui tem bastante frutas, ó, já. Tem maçã ali, banana. Aí eu deixei, não comprei tantas. Mas, bom, a gente, eu vou jogar tudo aqui dentro da pia. E arrumar direito fruta com fruta, legume com legume, né. Aqui é o lugar de frutas. E os legumes ficam aqui dentro. Bom, gente, aqui nós temos uma batata, né. Tava na promoção até a batata. Vou deixar aqui. Aí aqui nós temos dois mamão que eu trouxe, gente. Eu amo mamão. E os bebês também gostam bastante. Vou deixar o mamãozinho aqui na fruteira. Na verdade, gente, vou pegar um prato, porque eu vou colocar esse mamão na geladeira, né. Porque eu gosto de comer mamão geladinho, assim. E os bebês também. Então eu vou botar na geladeira o mamão. Pronto. Aqui nós temos melancia. Que eu também vou botar na geladeira. Peguei esse prato aqui, gente, pra colocar melancia. É coube. Tem que arrumar aqui, né. Eu trouxe duas melancias. Porque eu amo estar fazendo suco de melancia pra ele, gente. Fazer suco de melancia, assim, natural, né. Porque faz muito bem pra saúde. Aí aqui tem um pimentão verde. Tem também cebola. Cebola, gente, aqui, ó. Vou colocá-la aqui dentro. Abacaxi, né, gente. Que eu trouxe aqui, ó. De frutinha pra eles. O abacaxi tá muito amarelinho. Tá muito lindinho. E o moço disse que já tá... Que é docinho. Já tá prontinho pra comer, né. Então eu trouxe. Também amo fazer suco de abacaxi pra eles. Aqui nós temos uma cenourinha. Eu vou deixar aqui, né, com meu legume. Outra cenourinha, gente. Só que ainda vai ficar boa, né. Aí aqui nós temos também alface. Que eu comprei, né, gente. Compram bastante coisa saudável pra eles. Que tem que comer legume e verdura. Pra ficar saudável. Milho. Fazer milho cozido, né. Pimentão vermelho. Que eu gosto de colocar nas receitas. É quando eu faço, gente. Dá um gostinho bom. Repolho. Eu também trouxe. Aqui nós temos outro milho, gente. Esse aqui já tá bom pra fazer, ó. Fazer um milhozinho cozido, né. E... Outra cenoura. Aí acabou aqui da cestinha, gente. Vou pegar o que é de fruta que tá aqui dentro da geladeira. Pra pia, né. Isso aqui é um limão. Pera. Outra pera. Maçã, gente, ó. Banana. Mais banana aqui. Esse caixa de banana, gente. Outro caixa de banana. E... O vizinho aqui, gente. Tem muita bananeira. Aí ele corta. E dá esse caixa de banana pra cá, né. Os bebês amam banana. Mais banana. Outra banana. Outra banana. E... Tem muita banana aqui. Um limão. Maçã. Essas maçãzinhas aqui são mini, né. Muito pequenininhas. Mais maçã. Também tá lotado de maçã aqui em casa. É, gente. Eu acho que de fruta. Aqui acabou, né. A geladeira tá aqui aberta, gastando energia. Gastando luz. A gente não pode. Agora vamos pra essa parte aqui, né. Que tá umas coisinhas de embalagem. É... Aqui nós temos salsicha. Congelada, né. Que aqui em casa tinha acabado. Eu gosto de fazer assim. Às vezes um arrozinho com feijão e salsicha pra eles, gente. Eles amam. É uma coisa rápida, né. Óreo. Eu compro mais esses biscoitos aqui, gente. Pra eles levarem de lanche pra escola. Aí que tem cookies e oro. Aqui tem sucrilhos, que a gente tinha acabado aqui em casa. Mas eu gosto de dar eles pro café da manhã. É... Principalmente antes deles irem pra escola. Aqui tem kitkete. Que é um... Eu comprei, gente. Pra eles comerem assim. Eles amam um chocolatinho, né. Aí também vi lá essa barra assim. Essa barra aqui da Nestlé. E comprei também. Mais chocolate pra eles, né. Mas só esse aqui de chocolate também. Mais não, porque, né. Tem que comer mais coisa saudável. Aí também, gente. Vi esses miojos lá. E trouxe. Deixa eu mostrar melhor. Esse aqui é de carne. Ó, gente. Ele é assim. E eu também trouxe esse aqui de galinha caipira. Que é assim. Eu amei as embalagens deles. E tipo assim, gente. Eles amam miojo. Mas faz até um pão que eles não comem. Muito tempo mesmo. E aí eu vou fazer, né. Pra eles assim. Quando a gente quer fazer uma comidinha assim. Mais rápida. Faz o meu, né. Porque é só três minutos. Três minutos ficar pronto. Tá ótimo. Eu trouxe também, gente. Macarrão aqui. Esse aqui é o macarrãozinho gravata. Aquele que tem um formatinho assim. De gravatinha, ó. E eles amam macarrão, né. Esse aqui que tem forminhas. Eu tenho certeza que eles vão amar ainda mais. Também é rápido de fazer, ó. De oito a dez minutos. É assim, gente, ó. Aí. Eita. Aí também trouxe esse outro macarrão aqui. Que é o macarrão Penny. E ele é mais compridinho assim. Que é meio cortado na ponta. Sabe, gente. Trouxe também. Pra fazer um macarrãozinho carne moída. Inclusive agora, me lembrando. Eu esqueci de comprar carne moída, né. E pelo visto também. Eu esqueci de comprar ovo. Mas. Bom, tudo bem, né, gente. Eu vou aqui na padaria aqui perto de casa. Comprar o ovo depois. Eu trouxe também desses suquinhos aqui. Tem esse. De laranja. Tem esse aqui de morango. Eita. Caiu tudo. Tem esse aqui de uva. E esse aqui de goiaba. Que. Pra eles levarem pra escola, né. Eu tenho que comprar, gente, esse aqui. Todo. Toda. Vez que eles estão. Tô levando eles pra escola, assim. Eu passo na padaria e compro. Porque como eu já fui no mercado hoje, né. Eu comprei de uma vez. Porque. Eles levam pra escola, gente. Quando é toddy, assim. Quando eu faço um suquinho já de casa. Pra eles levarem. Eu não compro, né. Mas aí eu. Prefiro comprar esses suquinhos. Esses que eles levam. Aí também trouxe um guaranazinho, né. Pro almoço aí de domingo. Hoje, tá. Que eu faço uma coisinha mais especial. Aí aqui tem a. Ah, se bem que eu não esqueci de comprar carne moída, gente. Ó, eu trouxe. Mas esse aqui, no caso, não é carne moída, né. É um molho, assim. Que tem carne moída. Mas serve também. Vou fazer com um macarrãozinho, ó. Com a delícia. Inclusive, já acho que vou fazer hoje. Cadê, gente? E também trouxe essa massa de tomate aqui. Que tinha acabado aqui em casa, né. Que eu tinha, mas eu tenho usado bastante. Gente, eu acho que eu tô começando a ficar gripada. De novo. Bom, já caiu aqui. Meias compras já caiu aqui tudo no chão. Aí, gente. Vamos agora organizar essas coisas, né. Colocar aqui, dentro da cesta. Esses legumes e essas verduras. Uma pera, gente, aqui. Bom, gente. Se vocês quiserem, eu posso, no próximo, uma vez que eu vou fazer compras, eu posso fumar no mercadinho, né. Eu fazendo. Outra pera. Aí, se vocês quiserem que eu fume no mercadinho, deixem aí nos comentários. Eita. Prontinho, gente. Todos os legumes já aqui dentro. E todas as frutinhas aqui, separadas. As frutas ficam aqui na mesa. Abrir aqui a geladeira, né. Aí, aqui, gente. Os legumes e as outras coisinhas ficam aqui. Esse salto de tomate fica aqui em cima. Os toques estão caídos aqui. Essa carne moída fica aqui no meio. Coloquei ali o suquinho, gente. A barra de chocolate aqui na geladeira também. Colocar ela aqui, ó. Em pé ali. Cadê o Kit Kat? Vou botar aqui também em pé. Eu teria até que esconder isso aqui, gente. Porque, ó. Se eles verem, né. Mas, eles vão querer já comer o negócio. Mas, eu vou deixar ali. E aí, depois, assim, do almoço, eu dou um pedacinho. Deixar. Eles comem tudo de uma vez. Olha só. Então, os biscoitos aqui. O sucrilho também é aqui, gente. Esse toddy. Pronto. Esse garanã também é aqui na geladeira. Tá aqui em cima. Não, vou botar aqui embaixo junto com os outros suquinhos. Acho que a geladeira é isso, né? Não. A salsicha também. Olha, gente. O congelador como que tá aqui. Tem peixe. Tem carne de hambúrguer. Tem sardinha lá atrás. Salsicha. Tem esse bifinho aqui. A sardinha, gente. Tá aqui, ó. Inclusive, eu vou fazer um macaco com sardinha também pra eles. Qualquer dia deles. Aí tem o bifinho ali, o peixinho. Aqui tem isso, né? E aqui embaixo essas coisas ali. Atrás é o leite, o danone. Aí aqui eu vou pegar. Esse daqui. Porque são tudo coisinhas de armário. Gente, meu chinelo tá aqui, tá? Que eu tô descalço. Vou sentar daqui, né? Eu acho melhor ficar descalço. E, bom. Vou botar aqui os miojos. O macarrão. Colocar aqui. Isso aqui eu vou botar aqui. Nem tem lugar direito. Prontinho, gente. Pronto. E aqui tá a cestinha. Então, gente. Já arrumei as coisinhas de tudo, né? Cozinha agora tá bem com mais espaço, né? Depois eu coloquei aquilo ali no vídeo passado, né? Que eu tinha mostrado. E, bom. A geladeira tá aqui assim, né? Os legumes, o leite lá. O danone, o suquinho, né? Ketchup e mostarda. Aqui tem esse tote. Tem a massa de tomate. Um ovo. Eu esqueci de comprar mais ovo, né? Da próxima vez eu tenho que fazer uma lista. Ali tem Nutella. Tem a manteiga. Tem queijo lá atrás. Tem goiabada. O mamão que eu comprei hoje. A carne moída. A melancia. Eita. A melancia. Aí no continuador eu já mostrei pra vocês, né? Tem também aquelas tortinhas lá atrás. Aqui em cima tá a batedeira, o liquidificador. Meu caderninho de receita. Aí aqui tá a pia, né, gente? E o óleo. O detergente. O meu fogão. E o meu fogão, gente, ele tem esse alumínio aqui, né? Porque eu vejo pessoas perguntando. Eu coloquei pra não sujar ele, gente. Porque geralmente quando eu faço comidas ele fica tudo sujo. Aí eu sempre tenho que ficar lavando assim agora com o alumínio. Sujo o alumínio. E depois é só trocar. Aqui tá a cestinha, né, gente? Ó. Que eu fiz. Papel higiênico. Aqui tem os morangos, pão, um croissant. Aqui tá a minha tabuinha. Aqui tá esse potinho que tem açúcar, azeite, sal. E aqui tem o armário onde tem as comidinhas que vocês já viram. E aqui embaixo tá uma bagunça, né? Aqui tá panela, xícara, minha leiteira, os copos. Essas coisas, gente. Tá tudo aí. E, bom, assim que tá a cozinha, né? A gente já fez um mini tour aqui pra vocês. Bom, gente, foi esse aí o vídeo. E essas aí foram as comprinhas. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Não se esquece de ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Segue nos bebês e arroba três e beijos e uma mãe. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.